Salve o trícola paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande. É, feliz pela minha permanência aqui, por mais quatro anos, feliz de coração mesmo, e minha família, meus amigos, estão muito felizes. E dizer para a torcida de São Paulo, agradecer por esse ano de 2017 mais uma vez, por tudo que eles fizeram esse ano de 2017, por toda a dificuldade que passamos, em nenhum momento eles deixaram de nos apoiar, e foi fundamental para sair daquela zona de perigo que a gente vivia naquele momento. E dizer que 2018, que seja um ano diferente para todos nós, um ano de conquista, é isso que o São Paulo merece, e botar o São Paulo onde ele merece, nos lugares mais altos possíveis. É, jogava com a 25, agora vou jogar com a 8, é uma camisa que eu, um número que eu gosto, né, sempre gostei, e eu vou honrar essa número 8 agora. É, acompanhei as redes sociais, né, e estou aqui mais uma vez para agradecer pelas mensagens que me mandaram de apoio, de carinho, né, eu fico feliz mesmo, e admiro todos aqueles que, né, que me apoiaram a permanência aqui no clube. E, lógico, é o meu hobby, que é o sax, eu prometo que ano que vem eu vou estar melhor. Me identifiquei muito com a torcida, isso, né, foi fundamental. E a torcida pesou muito, né, na minha permanência aqui também, né, pelo desapoio que sempre me deu dentro de campo, né, por gritar meu nome, né, isso aí é uma motivação que não tem tamanho, né, de arrepiar mesmo quando você está jogando. E eu fiquei feliz, né, eu acredito também que a torcida São Paulino está feliz com a minha permanência. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Valeu!